Música Você já quis ser um caçador de tesouros e desvendar os segredos das sociedades antigas? Ou então ir em busca de fósseis e desvendar como era o passado quando habitado pelos dinossauros há milhões de anos atrás? O cinema consolidou as profissões de arqueólogo e paleontólogo. Filmes como Indiana Jones, Tomb Raider e Jurassic Park ajudaram a moldar o estereótipo do aventureiro que trabalha com arqueologia ou com a paleontologia. Esses filmes influenciaram muitos jovens que buscam na universidade cursos que abrangem essas áreas. O tubo de ensaio de hoje vai falar sobre esses dois profissionais que trabalham com o estudo do passado. E para descobrir a diferença entre o arqueólogo e o paleontólogo, vamos visitar dois laboratórios aqui na UFSM. O Laboratório de Estratigrafia e Paleobiologia e o Laboratório de Estudos e Pesquisas Arqueológicas. Vamos embarcar nessa aventura? O LEP, Laboratório de Estratigrafia e Paleobiologia, integra o Departamento de Geossciências da UFSM e desenvolve pesquisas e estudos relacionados à paleontologia. A equipe é formada por acadêmicos do curso de Ciências Biológicas da Universidade. O Laboratório possui parceria com instituições federais de outros estados, como Tocantins, Pernambuco, Rondônia e também com outros países da América do Sul, como Uruguai e Argentina. A paleontologia é o ramo da ciência que analisa os restos ou vestígios de seres encontrados no passado e que se conservaram em rochas, solos, âmbar ou em gelo. Esses vestígios encontrados são chamados de fósseis. A partir das análises realizadas aqui no LEP, é possível compreender melhor como era a vida nesse passado tão distante. A região central do Rio Grande do Sul é rica em sítios paleontológicos, de onde surgiram os primeiros dinossauros e, quem sabe, até mesmo os primeiros mamíferos da face da Terra. O LEP desenvolve trabalhos em sítios preservados em diferentes locais do estado. O trabalho da equipe começa na coleta de materiais fósseis encontrados nesses sítios. Após a coleta em campo, os materiais são levados ao laboratório, onde é feito o processo de preparação. Em campo, o que a gente faz é procurar manter o material agregado. Ele é coletado em blocos de gesso, como esses que tem atrás de nós. Esses blocos de gesso, então, são trazidos para o laboratório. Aqui, então, no laboratório, com a calma necessária e com o material necessário, esses blocos são abertos. E aí se inicia o processo de preparação. O processo de preparação é retirado, então, do sedimento que está encrustado nesse material, para que ele possa, então, seguir para o passo seguinte, que é a análise, a descrição anatômica desses fósseis, sejam animais ou vegetais. Então, quando a gente passa aqui para a mesa, então, por exemplo, nos blocos, depois de abertos, eles têm alguns fósseis que ficam bem preservados e que podem ser analisados. Por exemplo, aqui nós temos dois crânios de disinodontes, que são animais comuns aqui na região. Disinodontes eram animais que tinham, então, dois dentes caninos, que é o que você pode observar nos dois fósseis. Eram animais, apesar desses dentes caninos, eram animais herbívoros, grandes herbívoros, que habitaram, então, o período triássico médio, cerca de 235 milhões de anos atrás. O processo de preparação consiste, basicamente, na limpeza dos fósseis para estudo. Um dos métodos também utilizados na preparação é a construção de réplicas. Os fósseis são replicados para produzir material para exposições e trabalhos de comparação. Além disso, peças raras ou únicas são replicadas para serem trocadas entre as universidades que também desejam estudar o material. O processo é simples. O material original é separado, é feito uma proteção com massa de modelar, que é preenchido, então, depois com borracha de silicone. O que vocês estão vendo aqui é exatamente o inverso. Então, aqui a gente tem já a borracha de silicone colocada, depois ela é retirada, e a gente tem o inverso, é feito de novo, o mesmo processo de colocar a massa de modelar, preencher com borracha de silicone, e a gente vai ter um vazio aqui, aqui o fóssil, depois esse vazio vai ser ocupado com resina. Isso aqui é exatamente um processo desse, onde a gente tinha a borracha de silicone, a resina de poliéster, ela preenche aqui, e tem o registro completo, por exemplo, da cauda desse animal. Essa réplica, ela pode ser feita com resina transparente, como a gente tem aqui, ou resina colorida, aqui no caso a gente tem um outro fóssil, isso aqui é uma garra de uma preguiça gigante. Então, a gente utilizou aqui um gel branco, de resina, que fica mais fácil depois para poder pintar esse material, porque às vezes eu posso, ao invés de deixar ele branco ou transparente, eu posso pintar uma réplica, e ela vai ficar perfeita, tão perfeita que parece que eu tenho o material original. Engana-se quem pensa que o trabalho dos paleontólogos se dá apenas em campo. A maior parte do trabalho é desenvolvido dentro do laboratório, com o estudo dos materiais coletados. Como o mito é esse, parece que o paleontólogo está sempre em campo, na verdade a paleontologia mesmo começa quando a gente tem o fóssil já em cima da mesa. E aí os alunos, os paleontólogos, eles começam então a análise de comparação desse material com materiais que já foram descritos anteriormente. É a descrição específica de cada parte, se for um vertebrado de cada osso, se for um vegetal de cada parte desse vegetal, pode ser um lém, pode ser uma folha. Então as características de cada uma dessa parte preservada, para poder então identificar de que organismo é esse e qual a sua filogenia, ou seja, qual o seu grau de parentesco com outros organismos já existentes. Agora nós já sabemos que os paleontólogos trabalham com o estudo de fósseis animais e vegetais. Vamos agora até o laboratório de estudos e pesquisas arqueológicas da UFSM conhecer um pouco mais sobre o trabalho do arqueólogo. O LEPA, Laboratório de Estudos e Pesquisas Arqueológicas, integra o Departamento de História da UFSM e é composto atualmente por acadêmicos do curso da História e mestrandos em Patrimônio Cultural da Universidade. Criado em 1982, o laboratório desenvolve suas pesquisas em mais de 50 municípios no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Bom, é um laboratório de estudos e pesquisas arqueológicas, né? Então nós desenvolvemos uma pesquisa básica em arqueologia, com trabalhos de curadoria, trabalho de pesquisa de campo e de pesquisa vertical em arqueologia. A gente sempre oferece, no primeiro semestre do ano, um mini curso de arqueologia, com cinco, seis oficinas. Os alunos interessados aparecem para fazer essas oficinas, que começam com o trabalho dentro do laboratório e terminam com o trabalho de campo. E após, então, eles decidem se querem permanecer, se querem trabalhar com alguma coleção, se querem trabalhar com vidro, com louça, com ossos, com material lítico lascado, com cerâmica indígena. Aí, metais, por exemplo, eles definem a sua área de atuação e permanecem no LEPA, pleiteando uma bolsa, pleiteando um currículo mais vertical em termos de pesquisa. A arqueologia é o estudo das sociedades por meio dos seus vestígios materiais. Os arqueólogos remontam o passado a partir dos achados e suas descobertas podem modificar os rumos da história. Estou aqui com os acadêmicos da história, que participam do LEPA. Daniel, explica para a gente qual é a sua linhagem de pesquisa. A minha linhagem de pesquisa são os metais da instância do 28. Eu comecei a me interessar pelos metais porque são artefatos que foram deixados não só pelas elites, são documentos que contam melhor a história de todas as classes sociais. Luana, e qual a área que você mais te interessou aqui no LEPA? Uma área que eu mais me interessei foi os ossos. Sempre gostei. Bom, a gente com os ossos pode estudar a alimentação da região. Por exemplo, eu estou estudando os ossos da instância do 28. E ali a gente vai poder estudar toda a alimentação daquela família e também da região. E estudar alguns animais que podem ser encontrados ali. Por exemplo, a gente achou um tatu com uma marca de um traumatismo craniano. Então a gente pode estudar isso também, sabe? E vários aspectos dos ossos. E, Marjorie, qual é a sua linhagem de pesquisa? O que mais te interessou? Bom, eu me interessei por uma parte bastante diferente. Eu trabalho com curadoria e documentação do acervo. Porque eu acredito que dando um tratamento mais minucioso para o material arqueológico possibilita um estudo mais aprofundado no mesmo. Em junho de 2012, o professor Saul Milder anunciou uma descoberta que faria os estudiosos repensarem a origem da vida humana na América. Em escavações realizadas na localidade de Santa Clara, no município de Quaraí, a equipe do LEPA encontrou materiais pré-históricos que datam de aproximadamente 15 mil anos atrás. Esse sítio aqui a gente escavou na região de Quaraí, numa estância chamada Santa Clara. E ele foi um sítio que nos surpreendeu, porque até então a gente estava envolvido com as pesquisas históricas em torno da estância, tirando ossos, metais, vidro. E a gente acabou encontrando uma... Tiramos datações, também num sítio pré, no mesmo local. E acabamos nos surpreendendo que esse sítio revelou a data de 15 mil anos. Que isso se mostra relevante pelo fato de que até então as teorias do povoamento da América começaram em 12 mil anos pelo Strait e Bering. Então, isso aqui é mais uma evidência, como outras que já apareceram no Piauí, no Chile, contestando essa teoria hegemônica americana, que o homem teria chegado por Bering em 12 mil. E aqui nós temos 15 mil em Quaraí. Então, pelo menos essas histórias têm que ser revistas, no caso. E eu faço uma análise tentando ver a técnica desse grupo, mostrando o jeito de lascar a pedra, no caso. Mostrando as etapas e os procedimentos. Aqui eu tenho um exemplo de um material que é bem relevante no sítio. E esse aqui é um material padrão, que a gente encontra em sítios arqueológicos. Que a gente chama de plano convexo, por causa da morfologia plana-convexa. Esse artefato é como se fosse um canivete suíço. Cada parte dele se presta raspagem, corte. E a gente faz a análise, a gente consegue fazer essa análise e ainda descrever qual a ordenação das lascas. E qual a etapa de produção desse artefato. O estudante ainda explica como os arqueólogos identificam de qual período datam as ferramentas encontradas. Quando a gente encontrou esse sítio em grande profundidade, não perturbado, a gente retirou datas, datações dele. Que são datações chamadas de luminescências. São retiradas porções de terra através de um cano. E essas porções de terra vão para um laboratório para ver a última vez que esse sedimento foi exposto à luz. E a gente tirou uma sequência de quatro datas que revelaram a mais antiga, 15 mil anos. Os materiais encontrados ajudam a remontar a história das sociedades. Materiais que nós trouxemos para o laboratório da estância foram louças, metais. Os metais encontram-se em processo de análise. Alguns materiais construtivos também estão em processo de análise aqui. Telhas, tijolos. E já foram analisados o material do tipo louça. Que está sendo objeto de pesquisa da minha dissertação no mestrado. Através dos metais, por exemplo, podemos perceber atividades domésticas dos proprietários da estância. Atividades produtivas, no caso dessa estância. Encontram-se mais materiais relacionados a atividades domésticas e agricultura. E não há materiais relacionados a atividade pecuária, por exemplo. Que é uma das atividades que mais caracterizam as propriedades estrangeiras no estado. Um dos processos mais importantes para a preservação e organização do acervo é a catalogação. O primeiro passo desse processo é a higienização da peça. Que é feita com pincel seco, retirando a sujeira dos materiais. Depois, os arqueólogos passam uma camada de verniz ou base incolor. Que impermeabiliza o material e facilita a marcação. A marcação é a etapa da catalogação que confere a cada peça uma numeração específica. Após essa etapa, é feita a catalogação física do material. Com a pesagem na balança de precisão digital e com a medição das proporções da peça. Com profundidade, altura, comprimento e diâmetro. Depois, a peça é fotografada e é feito o registro digital. Com o armazenamento de todos os dados coletados dos materiais. A última etapa é a preservação dos materiais no local chamado reserva técnica. Onde as peças são acomodadas em caixas. Essa etapa toda de classificação, de acondicionamento. É uma organização para que quando os pesquisadores deixam o material aqui. Eles vêm pesquisar posteriormente ou retornam. Ou outros venham buscar aquele material. Seja fácil de indexar, seja fácil de encontrar. Rapidamente a pessoa encontra o objeto e as informações sobre ele. Para que possam utilizar nas suas pesquisas. No programa de hoje, aprendemos que o trabalho do arqueólogo e do paleontólogo. não é feito só em campo. Eles também passam horas debruçados em livros. E analisam os materiais coletados dentro do laboratório. Para que possamos conhecer um pouco mais do passado do planeta. E dos nossos ancestrais. O tubo de ensaio de hoje fica por aqui. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto